Contratar um seguro residencial é um meio de proteger o seu lar contra possíveis acidentes e furtos, evitando que você saia no grande prejuízo em caso de danos materiais. Dessa forma, você acaba tendo mais certeza e tranquilidade, possibilitando aproveitar melhor o seu dia sem nenhuma preocupação. Para entender direitinho mais sobre os serviços que um seguro residencial pode te oferecer, acompanhe agora a entrevista que a gente preparou para você. Hoje o assunto aqui no A Casa é Sua é a respeito de seguros, porque afinal de contas você tem total interesse em preservar o seu patrimônio em plena segurança, ou eu estou errada? Bom, a minha convidada de hoje é a Ivonete Araújo, proprietária da Touareg Seguros, uma empresa que chegou em Três Lagoas há pouco tempo e vai explicar um pouco mais a respeito de seguro residencial. Bom dia, seja bem-vinda aqui em casa. Bom dia, obrigada, bom dia para vocês de casa. E é isso mesmo, você está certíssima em questão de seguro residencial. E aqui vai ser ao contrário, eu vou te perguntar o que é um seguro residencial para você. Eu é que vou ser entrevistada? Isso. Ai meu Deus, o repórter não sabe responder, só sabe perguntar, mas vamos lá. Então, quando a gente fala assim em questão de seguro residencial, o que vem na sua cabeça? Bom, Ivonete, eu já imagino uma situação em que houve um temporal, em que minha casa foi atingida, fiação elétrica, ou um incêndio, perdi ali a questão da parte elétrica, perdi minha casa. Isso. Em virtude de algum acidente da natureza, por exemplo. Sim, claro. E é isso mesmo que não só você, mas como todos pensam a mesma coisa. Mas não é isso? Não, isso é o essencial do seguro residencial. A pontinha do iceberg. A pontinha. Então, e muitos esquecem que o seguro residencial é o que eu sempre brinco, e a gente estava até comentando aqui nos bastidores, que é o famoso marido de aluguel. Quem é que não passa raiva em casa com o marido, que está com o api entupido, o marido está lá enrolando para poder desentupir. Então, isso tudo tem dentro do seguro residencial. É uma assistência 24 horas, que é o chaveiro, né? A gente, hoje, o ideal é lavar as caixas d'água de casa pelo menos duas vezes ao ano, né? E isso, dentro do seu seguro residencial, te permite esse serviço. Você ligando para assistência 24 horas, eles vão até a sua casa e vai deixar a sua caixa d'água limpinha. E em questão de sinistro, aconteceu um temporal vendaval, minha casa ficou toda destelhada. Você tem também o auxílio de hotel, né? Dentro da sua pólice anual, você tem direito a duas vezes, duas hospedagens, né? Em caso de necessidade. Hoje, aqui em Três Lagoas, a gente vê muito pessoal com reforma. Você também tem serviço de caçamba nesse seguro, dentro do serviço do seguro residencial. Uma outra coisa que é muito importante, que eu creio que você não saiba, o pessoal de casa também não saiba, é a questão do serviço do RC familiar. Dentro desse RC familiar, que são todas, né? O que eu já citei, da assistência 24 horas, você também tem uma assistência que já aconteceu comigo e eu não tinha seguro residencial na época. O meu filho, com dois anos de idade, eu estava numa loja na Rua Paranaíba, aqui em Três Lagoas, e eu fui tirar um pacote, uma mercadoria que eu tinha comprado pela internet. Porque se fosse o caso do meu filho ter quebrado, né? Alguma TV ou quebrado qualquer coisa na loja, o meu seguro residencial cobriria todo o prejuízo que o meu filho tivesse tido, provocado lá na loja. O pessoal de casa que tenha ficado com alguma dúvida ou curioso para saber a respeito de outros seguros, pode te acionar. Claro! É só me ligar que eu vou ter um prazer de atender. Então, por favor, os seus contatos, o endereço do escritório. É o 679-9197-0406. E a gente tem um serviço que é personalizado, a gente vai até ao cliente. E também nós atendemos na Manoel Pedro de Campos, 503 Santos Dumont.